Acompanhantes de luxo em Santa Bárbara, uma terra tão pequena, isso não vai resultar. Então eu tenho que trazer montanhas de gajas profissionais naquilo que a gente sabe até aqui ao Pozo do Vitor, capite? Tudo pode acontecer. Manuel, viste tu a dar-te uma hipótese de tu te tratares, de perceberes o que é que isso é? De controlares essa obsessão. Sobre a obsessão! Tu é que tens uma obsessão! Estás com a boca dessa cabeça! Óbame, por favor! Óbame! Sai! Sai! Santa Bárbara. Hoje, na TVI.